Conheça os benefícios do seu novo cartão de crédito. Agora você tem muito mais agilidade para o seu dia a dia. Seja na compra de um simples cafezinho ou em uma viagem internacional, aproveite os privilégios exclusivos. Sempre que precisar consultar informações do seu cartão de crédito, acesse o Citibank Online. Você vai receber seu cartão de crédito e duas senhas, uma para realizar suas compras e outra para acesso à central de atendimento. Assim que receber o seu cartão de crédito e as senhas de compra e de acesso à central de atendimento, ligue e desbloqueie o seu cartão. Caso não tenha recebido o seu cartão ou alguma das suas senhas, ligue para o Citifone. Para mais informações, acesse o Citibank Online. Obrigado! Tchau! Tchau!